É pra frente, Paraná! É Ratinho Júnior! A mudança começou e não pode mais parar Vamos avançar e acreditar, pra frente, Paraná Obra aqui, obra lá, tem trabalho em todo lugar O poder é do povo, unidos em paz, vamos continuar Cinco, cinco, Ratinho Júnior, governador É pra frente que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Cinco, cinco, Ratinho Júnior, governador É pra frente que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Para trás, nunca mais, vamos juntos, Paraná! A mudança é a gente que faz, pra frente, Paraná! Unidos e sem medo, vamos juntos, Paraná! Pra vencer e ganhar no caminho certo, pra frente, Paraná! Cinco, cinco, Ratinho Júnior, governador É pra frente que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou 5, 5, Ratinho Júnior, governador É pra frente que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou 5, 5, Ratinho Júnior, governador É pra frente que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou 5, 5, Ratinho Júnior, governador É pra frente que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Carlos Massa, Ratinho Júnior, Governador 55 Ratinho Júnior, Governador, é 55